A gente acordou umas 6h20 porque começava o café às 7h e eu queria aproveitar que a gente vai passear um pouquinho pela manhã, mas estava tipo um breu como se fosse 2h da manhã. E eu falei, cara, será que tem um fuso aqui em Montevideo que eu desconhecia porque eu vi na internet que não tinha? E eu fui ver que o nascer do sol aqui era às 7h da manhã, então a gente estava de madrugada mesmo, 6h20. Falam aqui em Montevideo e na Argentina também. O café não é assim tipo no Brasil, a gente está acostumado com bastante fruta, bastante coisa e bolos e tapioca e omelete e tal. Não é, ele é mais tipo um desjejum mesmo, um pãozinho, uma coisinha. É o desayuno. É o desayuno. A gente vai tomar agora esse cafezinho da manhã, que é só para dar uma porradinha no estômago. E vamos partir que está a 8 graus que eu vi. Eu sou dessas que vejo quando segurar o estado, porque eu estou com 3 casacos, um cascó e duas calças. Vamos lá. Só não peguei o ramon, porque eu não aguento, mas é ramon, porque é ramon em tudo. Então eu peguei um queso, um pãozinho que parece que cortaram na metade, me deu só uma banda. É daqui. Música Música Está na Praça Independência, ela fica a dois minutinhos da nossa terra andando, está muito frio, acho que a sensação está ruim, porque está muito vento para lá para o meu sul, né, às vezes é o sul de verdade, tem a praia, o calçadão, que eles chamam de rambla, eu acho, e aí esse vento, imagino que seja por causa disso. Essa praça, esse rapaz que está ali, é o Artigas, ele foi um militar, um filósofo, foi bem conhecido aqui em Uruguai, bem renomado, e aqui embaixo tem um museu subterrâneo, nossa, até para falar, a boca fica... Ele é um dos personagens principais da Independência do Uruguai aqui, então ele tem aqui o seu mausoléu, e nesse mausoléu é onde ficam guardados os restos mortais dele, ali embaixo, e você pode comprar um pedacinho e levar para a sua casa como subterrâneo. É, tem muito mais coisa aqui, na verdade, logo ali atrás, no fundo, você tem o Teatro Solis, e aqui ao redor você tem, na verdade, um monte de lugares, são pontos que você pode tirar foto. A gente vai direto para o Teatro Solis, porque senão a gente congela, está frio pra caramba, e realmente a boca fica meio mole, assim, fica meio terrível de falar. Não consegue falar direito. Mas a gente vai lá para o Teatro Solis, na verdade, para tentar achar um abrigo, que eu estou com a cara congelando, cara. Vamos lá, misericórdia! Estamos no Teatro Solis, é um teatro super importante aqui, tem várias atividades, infelizmente hoje, no nosso dia, não tinha nada, mas tem orquestra, tem dança, tem sinfonia, tem ópera, tem várias coisas legais, no site você consegue comprar os ingressos. O nome Solis é de um navegador espanhol, que fez a primeira expedição europeia, é difícil de falar demais, a primeira navegação europeia no Rio da Prata. O Rio da Prata é um rio bastante importante para o Uruguai e para a Argentina também, antigamente foi porta das navegações e comércios e tal. E aí essa primeira expressão era feita por esse cara chamado Solis e esse teatro em homenagem a ele. A gente chegou aqui na vinícola Bodega Bolsa, acho que bodega quer dizer vinícola, não sei. Então é vinícola, vinícola Bolsa. Essa foi terrível! É um passeio bem famoso aqui em Montevideo, é uma das vinícolas mais famosas da Redondeza. E a gente fechou um passeio com degustação de vinhos e queijos e umas entradinhas que eles acompanham. Aí a gente vai fazer um roteirozinho agora que a guia vai explicando todo o processo de fermentação, de cuidado das uvas e tal, dos barris que são alojados, as uvas, os sucos, né? Vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Eu estou bem ansiosa, eu acho que vai ser bem legal. Eu li várias coisas na internet legais sobre aqui. É bem bonita, é uma vinícola que começou com outra família e aí a família Bolsa subiu a partir de 2001. Então eles fizeram uma reestrutura no lugar. Tem um monte de, eu estou olhando ali e vi, tem um monte de pavão e ganso, eles ficam andando aí. E é tipo, muito lindo, fica mó. A gente estava, a gente está com uma expectativa do pavão abrir o rabão dele assim, né? O rabão, o rabetão, né? O rabetão dele. Mas eu não sei se ele vai abrir. Mas são lindos e com um clima desse, eles ficam andando e tal, dão uma charme no lugar. Uma delícia, que é muito linda. E vamos lá, né? Vamos ver como é que vai ser. Vamos lá, vamos lá. Estamos alcançando para ter um bom negócio aqui. Um pouquinho de fruto. Eu não posso esperar para ver meu baby. Chegamos na parte que ele vai falar um pouquinho sobre a fabricação do vinho, como é que é o processo de estocagem e tal. É um espaço bastante amplo lá dentro, tem alguns tonéis de alumínio e ela vai contando um pouco da história. Ela é bem melhor do que eu para isso, então eu prefiro deixar que ela fale. Mas a gente vai acompanhar esse passeio que é bem bacana. Faz bastante frio, eu não sei se é só a época do ano que a gente veio, né? A gente pegou, na verdade, uma sorte de agosto que tem no final de agosto. Você pega esse frio que tem aqui no Uruguai. Mas em outras épocas do ano talvez faça um pouquinho mais de calor e deixa o passeio um pouco mais agradável. Mas agora está fazendo, sei lá, em torno de 10 graus e a sensação térmica é um pouco mais terrível por causa do vento. Mas não deixa de ser um passeio espetacular. A gente vai continuar. Tem um outro passeio que inclui o almoço, você acha uma diferença, a bolsa. Você vai para o restaurante, almoça, tem todas as etapas de entrada. A plato principal e sobremesa. E o vinho também. Mas a gente preferiu fazer a degustação dos vinhos com aqueles queijinhos. São três etapas. São quatro etapas a degustação. São quatro vinhos diferentes. Um vinho branco e três tintos. E vem com mais comidinhas que acompanham. Tem toda uma harmonização e tal. Que eles fazem tudo direitinho. Um ambiente super bonito. É um ambiente onde tem o Museu dos Carros. Que a família Bolsa tem uma coleção de carros antigos que todos funcionam. Vem um mecânico, acho que duas vezes no ano. Para dar uma olhada, dar um grauzinho lá dos carros. Que eles são bem bonitos. Dá aquela encerada e tal. Deixar eles em condições de uso. Um espaço super bonito. Tem um vidro ao lado. Tem a vista da vinícola. É lindíssimo. E os vinhos eu espero que sejam muito gostosos. Porque eles têm bastante fama. Todos são produzidos aqui mesmo. A guia falou que não vem de fora e tal. São todos com a uva daqui. Todo o processo é todo aqui mesmo. Na vinícola. E vamos lá. Vamos ver se esse passeio vale a pena. O preço é 1.200 pesos por pessoa. Incluindo já o tourzinho. Mais a degustação. Na verdade o passeio é uma cortesia. O que você comprar, você ganha um passeio de cortesia. Seja o almoço, seja a experiência. Seja uma garrafa de vinho, um souvenir. A gente preferiu fazer a degustação do que comprar a garrafa de vinho. A gente não é fã de vinho para levar para casa. E ficar bebendo. Então é melhor uma degustação aqui. Num vinho que o cara explica tudo direitinho. Ele sabe fazer a harmonização do que comer. Da comidinha. A gente não sabe. Nada disso. Então melhor com um cara que é especialista do que levar para casa. E a gente falar. Cara, eu vou tomar esse vinho com o que? Com bolacha maria. É. Com biscoito que nem bicaram com vitarela. Com manteiga. Aí não. Aí aqui a gente gosta mais. Eu achei o preço bom. Como eu falei, é uma vinícola bem famosa. Então acho que a experiência vai ser bem legal. Chegou a nossa primeira etapa da degustação. A primeira parte vai ser o vinho branco. Com queijo e cebola caramelizada. Acho que é isso. Vamos lá. E vamos provar. Bem devagarzinho para não quebrar a casa. Que delícia. Esse queijo com cebola caramelizada. Tá muito gostoso. Bem suavezinho. É muito gostoso. Bem suavezinho. Esse é um remédio. Esse é um remédio. 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 Barlos, precisa ser um tintle leve, redondo, estruturado, de muito poucos taninhos. E esses aromas nos recordam muito aromas a frutas farmelhas. Como moras, cerezas, morangos. O que eu acompanho para você é uma mousse de queijo gorgonzola, miel e nozes. Sentido. Eles trouxeram essa torradinha com esse mousse de queijo gorgonzola. Eu, em geral, particularmente, tenho muito medo de queijo gorgonzola porque eu acho que é um queijo muito forte. Mas é tão suave, com umas nozes em cima, e é um mousse, assim, é bem cremoso, é fantástico. Então, assim como a Amanda, eu recomendo. Venha. Não sou um grande apreciador de vinho. Mas estou aqui, olha. Só... Dando uma cafungada. Dando uma cafungada. Faço um passeio. Porque vale. Assim, não sei se você é daqueles... Turrão também, né? Não. Toma o vinho, não. Toma o cachaça. Toma o cachaça. Toma o cachaça. Porque aqui, realmente, é... Aqui é classe, hein? É classe. Estou me sentindo europeu. Vamos ao vinho. A gente estava indo lá para a parte do Prado. E aí, no caminho, a gente passou por esse Palácio Legislativo. A gente não sabia qual era o nome. Mas a gente perguntou para o guarda aqui que a gente foi estacionar e não pude estacionar ali. Aí a gente descobriu que era o Palácio do Governo. Palácio Legislativo. Palácio Legislativo, não. Palácio... Le... Le... Sei lá. O cara falou assim... Que... Saiu só na garganta. Só na garganta dele. Só na garganta. Olhando... Ah, deve ser no dilativo. Tem essa bandeira do Uruguai, do país. E a do lado é do Artigas. Esse de manhã a gente foi na Praça da Independência e estava lá a estátua dele. Então tem a bandeira do país e a bandeira do Artigas. E agora a gente vai continuar para a Praia do Prado. Vamos ver o Jardim Botânico, Jardim Japonês. Vamos lá. Estamos aqui no Jardim Botânico. Muito vento. É uma excelente opção para passar o dia todo. Dá para você passar o dia todo aqui. Se não tivesse frio. Se não tivesse frio. Tá bem gostoso. É um lugar bem gostosinho assim. Tipo piquenique. Tem parquinho para criança. Tem várias coisas legais para fazer. Para cursinhozinhozinhozinho. Com o sol deve ficar mais gostoso ainda. O pessoal deve ficar deitado na grama, né? E a entrada é grátis. Então melhor ainda. Dá para você aproveitar para você gastar dinheiro. E aqui pertinho tem o Jardim Japonês. E o Rosedal do Prado. Que fica aqui todo pertinho. Dá para ir andando. Como a gente está de carro, a gente vai de carro. E está muito frio. Mas você pode ir andando. E também são paradas do Tour Bus. Aquele bus turístico. Então você pode pegar também esse bus turístico. E são paradas nesse passeio. É isso. O que foi? Esqueceu o que? Cartão de embora. Estou fazendo esse vídeo. Bem na hora que você esqueceu o carro do drone. Você vai ver. Você esqueceu o carro do drone. Estou muito chateado quando o carro correu. E eu estou aqui. Fazendo as vixões antes. Para você ajudar para mim depois. Se você não está, vou ficar cuidando com você. Você não suporta viajar. E você não vai ficar. Estando as vixões antes. Hoje é o fim do nosso segundo dia. A gente saiu do jardim japonês. A gente iria para o farol Ponta Caretas. Mas não deu tempo. Ele fecha às 18 horas. A gente acabou se perdendo um pouco no trânsito. E não deu para chegar às 18. Aí a gente veio aqui para essa área de Pocitos. Falam que é bem bonita. Tem aquele letreiro de Montevideo. Que eu tirei uma fotinho lá. Que eu adoro. E essa praia é um pouco mais forte. Essas praias daqui do... Tanto a praia Malvin que chama. Que é uma que a gente passa vindo para Pocitos. E essas de Pocitos são mais fortes. No fim de tarde tem uma galera do Kitesurf. Que não sei como consegue fazer Kitesurf nesse frio. Então fica mais bonito ainda. Porque fica colorido. E o nome Pocitos é porque antigamente as lavadeiras vinham para cá para poder lavar as roupas. E criavam umas poças. E aí ficou Pocitos. E vamos jantar agora que a minha barriga está roncando. Partiu. Oi. Oi. Apareceu agora você. Eu falei isso tudo sem... Não vale nada? Não, a gente vai fazer. Era só um teste, pô. Amor, não. Vamos falar tudo de novo, lindo. Eu falei para tu que era um teste, pô. Não, você não falou não. Eu vou ter que falar tudo de novo. Meu amor, eu falei para você que era um teste. Eu falei, linda, vamos fazer um teste aqui com a luz natural. Não, 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 não. Não, quando for teste eu quero que você faça o teste. Eu quero quando for valendo. Vai, eu mostrei a luz e... Ah, mentira, amor. Sério? Estou gravando. Ah, não quero mais falar não. Estou com fome. A gente vai jantar. Pronto, tchau. É sério, amor. É sério, pô. Ah, amor. Mentira. É sério. Ai, cara. Nem lembro mais o que eu falei, cara. Você falou de Pocitos. Pocitos é um lugar bacana. Ai, cara. Agora eu já estou desanimada. Então vamos comer e depois tu fala, tá? A viagem está sendo muito bacana. Estou gostando bastante, passando bastante frio. Agora eu já sei. Estou gostando que eu queria aqui. Ok, bye. Pocitos! Obrigado.